Vamos ver se a gente fosse um caixa. Você não roubou que eu estou andando no local? Porque eu estava andando no local. É muito, muito, muito. Entendeu? Olha lá, mamãe. Olha lá. Olha lá. O que é? Olha lá. Um flash. Agora vem aí. Eu quero sair, mamãe. Ai! Aonde? Cuidado com essa bola. Vamos lá. Vamos lá. Eu sou que a água é... Pescador... Jacmado Dão Borges. Ah, mamãe. Descita, Beló. Descita. Vocês estão plantando o quê? Não. Quiabo. Quiabo. A Débora, a Isabela e a Roseane. E a irmã da Cleide. Descita... E agora mesmo encerra, né, mamãe? Agora mesmo, mamãe, que... Opa! Aqui, leve, mamãe, aqui, ó. Aqui? Aqui? Aqui, aqui, ó. Mamãe, eu vou fazer um pouco melhor para mim, é? É, eu vou fazer um dia. A cidade direto da roça. É, Isabela! A gente vai dar de novo.